Todo dia, vídeo novo aqui no canal. Se você não tá olhando, observe que já teve vários vídeos e estratégias incríveis pra você aplicar no seu negócio, tá? Então, dá um likezinho, se inscreve e aperta o sininho assim, ó. Todas as notificações pra você receber tudo. Se o botãozinho estiver vermelho, você não se inscreveu no canal. Se inscreve, que você já me ajuda. O conteúdo é gratuito, não te cobro nada. Você ajuda. O YouTube entende que você gosta desses conteúdos e distribui mais, manda mais pra você. Uma coisa que muita gente esquece, que quem tá à distância precisa ter a sensação que tá na sua frente. Quem tá do lado de cá e tentando fechar ou entender como é que funciona o negócio, você precisa ter a sensibilidade de entender que essa pessoa tá com várias dúvidas, tá com várias inseguranças, com várias interrogações. Ela tá com medo, com receio de comprar. Então, é importante que você deixe ela o mais em casa possível, o mais próxima de você possível. Então, esse atendimento, já nas primeiras conversas, não pode ser aquela coisa assim, ó, tem esse tamanho, esse tamanho, esse tamanho, essa cor, essa cor, custa X reais. Tenta, já nesses primeiros atendimentos, puxar mais conversa, puxar mais assunto. Porque, às vezes, você joga isso no cliente, ah, ele quer saber, já tá aqui todas as informações, só que, às vezes, nem é aquele produto que é o ideal, ou serviço, que é o ideal pra aquele cliente. De repente, numa conversa, você ia sugerir algo melhor financeiramente pra você, ou não também, mais simples, mas que você ganharia aquele cliente pra comprar outras coisas no futuro. Só que, com um texto pronto, ou, sei lá, o atendimento todo pautado em texto, você não consegue sentir a emoção do cliente pra trabalhar isso. Por isso que os atendimentos presenciais, se a pessoa, vocês, muitas vezes, fazem muito bem, conseguem atender muito bem, e até fecha a venda, mas no digital você trava. Por que trava? Porque no presencial, a gente consegue ler os sinais das pessoas pelo gesto, pelo tom de voz. No digital, você tem que atualizar, adaptar esse atendimento, e a maior parte dele, áudio, é que faz isso. Perguntas e áudio. É que faz com que o cliente se solte um pouquinho mais, e você pegue informações pra usar no atendimento. Tá? Aprendi com você, falo do procedimento, seu benefício, e, por último, falo preço. Mas não falo preço, digo o valor do seu investimento. Muito bem. Investimentos, exatamente. Olha, a Juliana falou assim, aí fala, tá caro, aí eu falo, nossa, não, né, não é bom o produto, você vai ver quando comprar. Só que aí, a Juliana tocou num ponto que é bem interessante. Ah, não, quando você comprar, você vai ver que o produto é bom. Não é só dizer que o produto é bom, é tocar no ponto que o cliente quer o produto. Por que ele quer o seu produto? Entendeu? Qual o objetivo da compra? Porque quando você descobre o objetivo da compra, você pode usar isso no seu atendimento. Por exemplo, eu comprei esse Max aqui. Hoje eu tô até de um Max aqui, né? Eu comprei, trouxe ele lá da Carol, da Carol Mons. Aí, eu tô com esse Max aqui. Aí, se você fosse vendedora disso aqui, você teria que descobrir o porquê que eu quero esse produto. Tentar descobrir, sondar, não é assim uma intimação. É de tentar descobrir. Porque se você descobre que isso é pra ser apresentado numa live, ou para networking, encontros de negócio, um café de negócio, você ia saber me oferecer até outras coisas. Um anel, um brinco menor pra combinar, uma pulseira. Quando você não pega essas informações, o cliente tende... Ah, tá. Quanto custa esse Max? Custa R$99,50. Aí, o cliente tá... Nossa. Ele fica assim, nossa, R$99. Tá bom, obrigada. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Qualquer coisa, eu volto. Porque ele não conseguiu ver o valor do seu produto ou do seu serviço. Quando você começa a conversar com ele, explicar mais detalhadamente o benefício, o resultado que ele vai ter, aí ele começa... Hum, entendi. Entendi por que que é, né? Às vezes ele nem fala, mas ele fica mentalmente. Agora tá explicado por que que é esse valor. É igual aquela demonstração que eu faço pra você, tanto do óleo do terra, como do... Daquele... Do balmezinho, né? Da Forever, que eu uso. São dois produtos que eu sou apaixonada. Esse óleo, o pepermite, eu não sei se tem alguma consultora do terra aqui, mas se tiver, esse aqui é minha mãe que vende, tá? Eu não consigo comprar. Quando eu penso em comprar, ela me dá. Então, eu não lembro, não sei mais o preço. Se alguém souber, me diga. Porque ele não é barato. Assim, quer dizer, quando a gente compara custo-benefício, a gente até acha ele barato. Mas se alguém souber, me conte aí no chat. Mas não é assim, 20 reais, 30 reais. É de 50, 60 pra frente. É uma coisa assim. Como é que eu consigo convencer uma pessoa, uma cliente a comprar esse produto, mesmo ele tendo um valor um pouquinho mais alto? É justamente na hora do atendimento. Um dos grandes fatores é no atendimento. Porque você conversando com a cliente, você vai explicar, minha filha, isso aqui você não pode viver sem um óleo desse. Deixa eu te perguntar. Você já teve problema de crise alérgica? Ou você tem problemas com enxaqueca, com dor de cabeça? Conhece alguém que tem? Aí sai falando os problemas que esse produto resolve. Começa a conversa. Entendeu? Agora, a maioria dos atendimentos não é assim. Ó, consultora do Terra, 60 reais, Juraci Zambon. Ó, vou fazer um merchan por Juraci, tá? Minha mãe é quem vende aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Se você for daqui, pode me procurar, que eu passo o zap da minha mãe. Mas se você for a nível Brasil, procura Juraci Zambon. Se você foi da região dela. Esse óleo aqui, eu não vivo sem ele. É acabando eu providenciando o outro. Aí minha mãe me dá na maioria das vezes. Raramente eu compro. Acho que é porque eu divulgo, né? Faço o merchan dela. Aí ela acaba me dando. Por quê? Ontem mesmo foi um dia. Eu vou contar aqui pra vocês. Aí vocês vão entender a questão do atendimento. Porque tudo isso tem que ser passado, lógico, na divulgação ali, né? Nas redes sociais. Mas no atendimento, se você não fez um trabalho interessante da divulgação, você pode salvar se você caprichar no atendimento. E o óleo caiu no chão. Ainda bem que... Ó, até isso, você pode falar. A embalagem é top, viu? Cai no chão e não quebra não, viu? Cai e não quebra. Aí vamos lá. Presta atenção. Ontem mesmo foi um dia que eu tava com enxaqueca terrível. Já tinha tomado dois remédios e não tava passando. Lógico, você é o problema disso, né? Alimentação meia-troncha, falta de atividade física, que hoje não, Jesus, eu saio daqui, eu vou fazer. Aí causa tudo isso, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, eu já tomei remédio, não posso mais tomar remédio, não tá na hora de tomar remédio, eu preciso que essa dor de cabeça passe. Aí eu lembrei de pepermite. Peguei o pepermite, abri o pepermite, aí eu fui botar na mãozinha, fazer todo o procedimento, né? Na nuca, cheira cinco vezes na mão assim, ó. Duas gotinhas já é o suficiente. Quinze minutos, vinte minutinhos, a dor começou a aliviar, aliviar, aliviar e foi embora. Agora você me conta, se 60 reais é dinheiro pra você resolver um problema de enxaqueca sem remédio. Porque remédio, gente, cura uma coisa e resolve dar problema em outra. Agora me conta, se 60 reais é dinheiro pra você resolver um problema de enxaqueca sem usar remédio. Me conte. Aí quando você, no atendimento, aí quando você, no atendimento, convence o cliente, explica isso pro cliente, através de um áudio, por exemplo, o cliente pode até não comprar imediatamente, mas vai pelo menos se organizar pra comprar. É o caso de muitos de vocês aqui que vão entrar aí no método de alguma maneira. Porque você já sabe o valor, eu já convenci vocês, vocês estão se organizando pra entrar. Quando você vai assim, ó, quanto é o P permite? Eu vi falar que esse óleo é bom. Aí você nem se preocupa em explicar pra pessoa o que que faz o óleo, qual o benefício dele, como, que problemas ele resolve. Na linguagem do cliente, que é uma coisa que muita gente peca, não fala a linguagem do cliente, não usa storytelling, olha eu aqui falando termos técnicos, que eu sou contra termos técnicos sem significado, tá? Storytelling, a arte de contar histórias. Qual é a sua história com o seu produto que você tá vendendo pro seu cliente? Ou a história de um cliente que você pode contar pra usar ali naquele atendimento. Então, quando você começa a fazer isso, o cliente que tá do outro lado, que nem conhece você direito, vai dizer, caramba, eu preciso desse produto, eu preciso de um P permite. Vai sair gente daqui hoje dizendo assim, que precisa do P permite, que vai já caçar alguém que vende pra comprar, porque este produto aqui, eu quero, eu sou cliente fiel dele. É acabando e eu comprando o outro. Ou comprando ou ganhando, não interessa como, tá? Por quê? Porque ele é um produto que resolve um problema grave meu, que é enxaqueca. E resolve mesmo, tá? E aí, no atendimento, você salva isso. No atendimento, você salva essa pessoa que ela não entendeu o valor do seu produto ou serviço. Ela não entendeu. Então, como é que você joga o preço, coloca os detalhes no texto e quer que o cliente volte e diga, nossa, eu vou fechar, tá maravilhoso. Gente, só se ela estiver desesperada, se só tiver você no país ou na cidade que ela mora, aí pode ser que ela compre, mas na maioria das vezes a realidade não é essa. Nós disputamos com várias concorrentes no dia a dia, com várias coisas e a gente precisa se destacar. Como é que a gente se destaca? No atendimento. Caiu na sua rede, tem que virar peixe. Entendeu? Olha aqui, deixa eu ver aqui, aí tá caro, coloca um brinde, um colar de perna, porque não colocar o preço na mensagem. Não, Silvia, eu não acho legal colocar, você pode colocar preço na legenda do lado do seu post do Instagram, se você enviar uma mensagem na sua lista, ok, colocar preço, mas no atendimento, quando o cliente chegar até você, o ideal é que você grave um áudio pra falar o preço. Porque o seu tom de voz, a sua emoção, a sua, a sua argumento pra ela fechar com você vai ser mais forte quando você grava áudio do que quando você simplesmente coloca o preço. Não tem nem comparação. Ó, minha cunhada, ela é massagista, inclusive eu pretendo ir lá hoje, tomara que dê tudo certo. Minha cunhada, ela é massagista e eu tava explicando isso pra ela, eu que faço aurelindo elas, tanto ela como a minha, a outra sócia é nossa, lá do nosso espaço Virtuosas, que é onde, o espaço de beleza que nós temos, não sou eu que posto, tá gente, é as meninas que postam, porém eu faço essa orientação com elas. Eu tava explicando muito a ela essa questão do atendimento, porque se eu chego lá, querendo reduzir medidas, por exemplo, que é a grande dor da maioria das mulheres que fecham, que fecham pacotes de massagem, por exemplo. Então, eu quero reduzir medidas, só que ela precisa me convencer de que aquela sessão de massagem, aquele pacote, vai resolver o meu problema, porém, ela tem que deixar isso muito claro, como é que vai resolver. Olha, pra resolver, você precisa vir duas a três vezes por semana, mas e fazer certinho do jeito que eu vou orientar aqui a você, evitar isso, evitar isso, e aí junto com a massagem você vai conseguir o resultado. Agora, deixa eu explicar a você, se você quer resultado mais rápido, você vai usar a ventosa, a gente tem a ventosa aqui, aplica a ventosa, a ventosa dá um resultado muito mais rápido pra você, porque você, aquela celulita difícil de sair, sabe aquela nojenta, aquela sem futuro que fica ali grudada no seu corpo, que fica ali, não quer sair, aquela gordurinha terrível, pois é, com a ventosa ela sai mais rápido. Aí a clínica que tá do outro lado ali, no atendimento, ela vai dizer, menina, pois eu quero esse negócio aí, eu vou querer esse negócio aí. Pode ser que ela não feche de imediato, mas ela vai fechar depois. Então, é no atendimento onde você quer aclutar ali na sua rede, ela tem que ser o peixinho, o tubarão, ser o café da manhã, almoço e janta. Não pode deixar que... Ela não vai perguntar, é você que tem que extrair, colocar as informações pra fora, fazer, descobrir por que que ela quer fazer.